A Prefeitura Municipal de Itaió, através da Secretaria de Educação, Casa da Cultura e do Vocal Grupo Fridas de Itaió, realizou uma homenagem em reconhecimento à importância dos profissionais da saúde em um momento tão delicado da história da humanidade. E hoje vamos conversar com a Denise Purnagin, regente do Vocal Grupo Fridas de Itaió, que comandou a criação do vídeo que emocionou dezenas de milhares de pessoas. Este vídeo é uma homenagem a todos os profissionais da saúde que atuam no combate ao Covid-19. Vem vim à lhe gesundheit. Desejamos saúde a todos. Com vocês, o Vocal Grupo Fridas de Itaió. Estou aqui para dizer ao meu país, amo você. Hoje a humanidade está em aflição, siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, acende a esperança dentro de mim, a luz da medicina. Sob a mão divina do Salvador e a cura vem. Denise, antes da gente falar da repercussão do vídeo, que foi gigantesca, como surgiu a ideia da produção dessa homenagem? Então, a ideia surgiu através da Secretaria de Educação. Nós estamos nesse tempo de pandemia, as atividades da Casa da Cultura momentaneamente suspensas. E para que não houvesse também essa perda de contato com os projetos, com os alunos, com os corais, partiu do secretário, João Tadeu, a ideia de nós estarmos produzindo alguns vídeos educativos, primeiramente como uma homenagem aos professores. Então, eu fiz o primeiro vídeo, a primeira música, que foi uma paródia, em homenagem aos professores. E depois, partiu a ideia de fazer algum trabalho com as Fridas. Aí pensamos, que tema usar, né? Então, pensamos justamente no momento que estamos vivendo, em plena pandemia, fazer uma homenagem, mais do que justa, aos profissionais da saúde. Então, eu peguei a música do grupo ABBA, I Have a Dream, fiz uma paródia, na primeira parte da música, e na segunda parte da música, nós mantivemos a versão original em alemão. E nós não imaginávamos que a repercussão fosse tamanha, né? Tão grande, e ficamos muito felizes também com isso, com esse resultado. Professora, e hoje o vídeo original chega aqui, a marca ultrapassou já 190 mil visualizações. O grupo esperava toda essa repercussão, vindo até mensagens do governo? Então, as visualizações, até, eu gostaria até de explicar, esse vídeo, ele acabou, para nossa surpresa, ele foi postado mais vezes. E uma das postagens já ultrapassa 800 mil visualizações. Então, nós acabamos perdendo o controle do número de visualizações. Eu acredito que, somando, nós já ultrapassamos um milhão de visualizações, tenho certeza disso. E a repercussão foi tamanha, veja só, que recebemos uma mensagem muito carinhosa da ministra Damares e também do secretário de Cultura, Mário Frias. E foi uma surpresa incrível, né? Por intermédio do nosso amigo Marco Vinícius, né? Que interagiu, que fez esse intercâmbio de mostrar esse material para eles. Ficamos muito felizes, porque futuramente nós pensamos até em projetos culturais, até é uma ponte, é um elo que você acaba tendo, que posteriormente podemos ter aprovação de projetos culturais. Não só para as Fridas, mas para a cultura alemã, para a cultura italiana. Então, é uma porta que se abre, eu entendo dessa forma. Professor, e o vocal grupo Fridas, né? Já é bastante reconhecido agora com esse vídeo. Alcançou voos ainda maiores. Existe um projeto, expectativas para o pós-pandemia? Então, nós... é uma interrogação. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Quanto tempo que vão ter essas medidas de isolamento, de você não poder participar de uma festa, tudo mais. Porque o nosso público, e o principal ponto, são as festas da cultura alemã, né? Oktoberfest, festa pomerana e outras festas, e também outros eventos, né? Mas como para o futuro, nós estamos pensando em fazer uma música autoral, aproveitando esse momento. E vamos continuar com as aulas online, com essa interação online, até o momento que a pandemia passar e que voltarmos à vida normal. Então, eu acredito que vamos estar retornando com as pessoas nos conhecendo mais e vamos conseguir continuar levando essas mensagens de alegria, de fé, de otimismo. E o que muito me chamou a atenção são as mensagens carinhosas, né? Que vêm do Brasil todo, e todas falam a mesma coisa. Muito obrigada pela mensagem de paz, de amor, de alegria, de esperança, porque nós estamos cansados de ouvir desgraça e mortes. É um fato, né? As mortes estão aí, elas, infelizmente, mas as pessoas querem receber palavras carinhosas. Então, foi assim, eu acho que isso que foi o maior sucesso desse clipe. A maneira simples como a gente usou essas linguagens, é uma letra, não é uma letra difícil, é uma letra fácil, mas que fala justamente de fé, de amor, essa homenagem aos heróis, às heroínas, né? Aos verdadeiros heróis e heroínas. E remete muito de que é o momento que as pessoas querem carinho. Elas querem receber. Todo mundo está sentindo falta de um abraço, da família, dos amigos, desse contato físico, da vida em sociedade. E eu acho que aí foi o ponto que pegou as pessoas, sabe? Que cativou mesmo. Legal, Denise. A gente agradece imensamente o seu tempo disponível e estar aqui conversando com a Rede Web TV. E deixo aqui aberto para suas considerações. Eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer. agradecer de coração a todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo para nos parabenizar, para passar também essa troca de energias positivas. Vamos agora fazer mais projetos. O nosso próximo projeto vai ser com as meninas cantoras. Vamos fazer um clipe para a proteção dos animais, contra o abandono, enfim. e um projeto também de músicas autorais das Fridas. Então, o nosso abraço a todos que estão nos assistindo e muito, muito obrigada pelo carinho. Rede Web TV, a sua TV online. O nosso próximo projeto vai ser um clipe para a proteção dos animais. E o sol é ligue, Aima espira e voa música é fim, Tu sai com o traão, Lhe pique em traão. Tu sai com o traão, Lhe pique em traão. Aima espira e voa música é fim,